Música Agora vou trazer mais uma história para você, agora do Tatu. Vou falar em língua Puri, que é a língua do nosso povo Puri. Vamos lá! Agora vou traduzir para você. Essa história. Tutu, Tatu, abre a terra. A terra dá força ao Tatu. O sangue do Tatu espirrar no corpo. Cozinhar a casca do Tatu espirrar no corpo. Cura a doença do corpo Puri. Força. É. De dentro da criança diz. Eu gosto de Tatu. Eu gosto de Tatu. Essas são histórias que estão no nosso livrinho da cultura Puri. Você pode também ler essas nossas histórias. Sim! Música Música